A gente tá aqui no momento histórico aqui em Guarulhos, da pousada 380 aqui. Primeira vez que a 380 chega na América do Sul. Tá todo mundo aqui correndo pra ir ver o avião. Tá na final aí, a gente não sabia exatamente aonde, a gente vê ele passando aqui pra cima, cruzando, fazendo circuito. Pra pousar aqui na pista 9 direita de Guarulhos. A gente vê ali de trás daquelas águas. A arreposta 380 pra 555 passageiros na configuração normal e até 800 na classe única. Tá bem ele. Olha só isso. Coisa linda. Valeu, 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 valeu. Ai, que lindo!